Paradouro, aqui indo para Lepe, na Guiana Inglesa. Paradouro para Lepe. Paradouro para Lepe, na Guiana Inglesa. Aí está a caminhonete, Frank. Você acha que tu falou que tem para cá? O Cacá é leve, o Cacá é... Esse outro é o Novo Dinho, o Tautora é no Antílio. Antílio. Eita. Place fake. Aí João, se elas tiverem da próxima vez, eu acho que a estrada para o Panamá já vai estar pronta. É, né? É. Olha que linda aquelas montanhas lá no horizonte. Aham. E altas, né? Nossa. Pena que está com nuvem. É nuvem aquilo. Parece uma... Depois tu recorta, André, os vídeos, né? Para postar, é? Aham. Recorta, pula, emenda, vai de tudo. Legal, né? Aí eu deixo. Isso aí. Umas coisas assim legais eu deixo. É isso aí que é o difícil de fazer. É a edição, né? Uhum. É isso que é o difícil de fazer. Dá trabalho. É, dá um trabalho danado isso aí. A Andrea tem muito trabalho, que eu digo muita besteira, ela tem que cortar um pedaço. Mas aí o João Carlos fala os palavrão, sabe? Aí eu tenho que cortar. Às vezes eu não quero... Às vezes eu largo assim mesmo. Sim. Às vezes eu largo o palavrão mesmo. O que eu vou editar é... Uma hora da manhã. Meia-noite, uma hora da manhã. Aí eu já estou louca de sono. Tu viu que essa aqui é uma planície, parece uma savana, um negócio? Parece uma savana, né? É verdade, é. Um lugar assim parece uma savana, muito show, cara. Tem uma placa aqui já dizendo alguma coisa. Lindo, né? Bom Fim? A dois quilômetros. Guiana, cinco? É. Bom Fim ainda é Brasil. Isso, é Brasil. Ainda é Brasil. Nós estamos... Quando a gente aperta a placa de Guiana, você me avisa, porque eu tiro foto. Tá. Eu vou tirar foto com a minha câmera. Pra cá tem sinal, mas tu pega em verdade, né? Pega. Mas eu acho que aqui deve pegar, mas é claro. Bom Fim não é aqui que tu pega a placa de Guiana. Esta aqui é... Cidade de Bom Fim, João. Cidade de Bom Fim, João. É a última cidade antes de entrar na Guiana inglesa. Aqui, ó. Isso. É uma cidadezinha pequena, chama-se Bom Fim. Bem na fronteira da Guiana inglesa. Bem na fronteira da Guiana inglesa. É, bem na fronteira da Guiana inglesa. Uma cidadezinha pequena. Aí, ó. Ó, aqui é Bom Fim. Bom Fim. A entrada é aqui. Ele até foi a entrada depois de dar uma filmadinha na cidade. Logo logo a gente vai trocar de lado. Vai passar pra... Uma mão esquerda. Aham, a mão esquerda. Olha a rapa, a mão esquerda. Vou ligar pra aqui, ó. Olha, esse aqui é ciclista? É. Viajante. Tem muito viajante, pelo meu Deus. Nesses lados daqui. Muito. Tem muito viajante mesmo. Muito mesmo. Sabia, João, que daqui mais uns dias daqui vai sair do Panamá vai ser bem mais fácil chegar nos Estados Unidos. É, né? É. Ah, com certeza, né? E me diz uma coisa e... E daqui da Guiana, pra te sair numa Amapá, pra te sair pro Belém, não tem como, né? Não, não tem não. Porque aí, daí, saindo lá, já vai sair direto no oceano, direto aqui. Quando a estrada estiver pronta. Tem estrada, mas estamos asfaltando agora, entendeu? E vai entrar o comércio aqui pra Boa Vista, vai ficar muito bom. Vai começar a entrar as coisas por aqui pela... Panamá. Pelo Panamá, as coisas todas nos Estados Unidos. Tem cor praticamente direto aqui de Boa Vista. Aí vai baratear mais o custo de vida, né? Custo de vida, é isso, é. Aqui já é Guiana. Ai, Jesus, chegamos. É não, Ébio. Ainda não? Não tem a placa ainda, só depois do... Depois aí, então. É. Acho que tem um portal, né? Alguma coisa assim. Tem uma queimadinha aqui, ó. Aqui, gente, é a fronteira já. Vamos entrar aqui na... Aqui já é a fronteira do Brasil com a Guiana. E vamos entrar aqui na Polícia Federal, né, João? Polícia Federal não é... É. Polícia RPR, é Polícia Federal. É. Parada obrigatória. Não, não posso descalizar tudo, não. Devagar aí. Não, peraí, João. Devagar. Por isso que ele diz devagar. Devagar? Tem que passar por ali, ó. Ali lá? Olha aquele carro aí. Fizemos uma volta e entramos lá. É. Ai, não me confundi. Fizemos uma volta e entramos lá. Não tem problema. Isso, é. Ali é a... A... A fronteira. Lá onde vai... Vamos entrar naquele carro vermelho e tenta direto lá, viu? Aham. Não precisa a gente parar igual o povo ali, não. Aqui já é Guiana? Não. Já, já. Estamos passando agora, que é a fronteira, né? É. Que o posto de controle, de controle... Fiscalização para... Parada obrigatória. A gente segue os outros carros aí, João. Como não tem ninguém aqui... Vamos embora direto. Acho que é depois daqui que sempre tem placa. Depois desses portais assim, tem placa. Aí aqui é a barreira da... Segue por lá. Lá... Lá... Aqui é a caminhão grande. Aqui é a da... Rodoviária da... Da Guiana. Desliga os faróis. Apaga os... Apaga o motor. Desliga os faróis. E segue o carrinho vermelho. Uhum. Olha lá a ponte. Olha lá. 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 Eu confundi aquela parte com essa parte aqui. A ponte subida. Olha lá. Nossa. Muito igual. Vai precisar confundir. Qualgrطão? Não. Tá... Muito. Quinde. Olha a ponte. Que rio será esse aqui hein? É não. Acho que é um viaduto. Rio Tukutu. Não. Tá cutu. Tá cutu. É, Rio Tacotú. Rio Tacotú. Olha o chão. É o Rio da Divisa, ó. Agora estamos na Guiana pra vocês. Jesus, agora estamos passando o túnel. Olha que ela vai sair todo errado, velho. É, Deus do céu. Tem que dar muita atenção, João Carlos. É ali embaixo que ele faz assim, ó. É, aqui embaixo, ó. Pra direita e pra esquerda. Esse cachorro aí. Cachorro inglês. Tem mais uma barreira. Pronto. Olha agora, agora aí, Grisado, ó. Precisa encontrar. Encontramos um rapaz aqui. Se confundiu com a mão também. Se confundiu com a mão também. Ele está perdido, ele não sabe qual é a mão dele. Se confundiu com a mão. Agora complicou, meus amigos. Aqui, ó. É. Ah, olha no chão a seta, ó. Meu Deus do céu, cara. Aí, ó. Ai, meu Deus. É. Eu achei que aqueles carros estavam vindo. É. Tem momento que tu vai achar quando pegar ali na principal. É, é. Aí, cara, dirigindo contra a mão. Olha a seta no chão. E dentro da lei. E dentro da lei, é. Olha ali que estranho. Ai, meu Deus. Um carro ali. Olha ali que estranho, ó. Meu Deus do céu. Ai, que estranho. É, é. 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 Aí, tudo contra a mão, ó. E a polícia não faz nada. É. O guarda da chama, ó. O guarda da chama, ó. O guarda da chama. O guarda da chama. Lepter, né? Lepter. 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 Grana inglesa, cara. Ai, que estranho. Ai, meu Deus do céu. O guarda tá chamando, cara. Ha, 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 ha. costa do lado não vamos examinar para eles é bom pode ir João só balança a cabeça tá vamos lá então é que tá fechado o capô eu já ia sair por ali eu já ia sair por ali isso tinha que ser pintado esse chão um lado de uma coça e do outro porque aqui vive gringo aqui o tempo todo no caso nós somos gringo é verdade aqui a gente é gringo aqui nós somos gringo queria ser gringo uma vez agora é gringo tu não ultrapassa que tu não sabe ultrapassar e ainda na Inglaterra nós estamos na Inglaterra ainda tu não sabe ultrapassar João Carlos não ultrapassa mas estrae o cara contra a mão tá bem tá bom tá bem e agora para mim ultrapassar olha o céu construindo ainda agora para mim ultrapassar eu tenho que dar o pisca para cá é é ai meu Deus que nervoso e para voltar eu tenho que dar o pisca aí ela senta ainda bem que tem essa seta no chão vai ser muito estranho e vai ser na bola é cara, é estranho, entendeu? a rotatória, a gente vai ter que vir para a direita assim, né? é, agora vira para lá não, é para lá, para a esquerda tem que virar para a esquerda a rotatória aqui para a esquerda é para cá, André tu está à esquerda para lá mas a gente voltou na rotatória assim e agora, Jesus tu está ficando aqui, é merda para a esquerda mesmo para a esquerda sempre? é aqui a rotatória e o Jair entra contra a mão na rotatória é entra contra a mão mesmo, é olha como tem gente, bicho olha aqui, olha estranho, tu encontra a mão na rua, cara olha que bonzinha bonitinha, não é, cara? é dá uma parada nessa loja aí, João a gente, uau, uau, uau long não tem o maior lugar de deixar e caminhar, Frank não, aqui é ruim aqui a loja é distante uma da outra, viu? aqui a gente pode deixar aqui aí vai nessa aqui da frente tem três aqui aí tem mais, a outra é lá entendeu? a gente aqui vai botar merda, cara podia pegar o lugar dele tem uma rapaz que tem muito brasileiro aqui, olha aí nossa, que lado é forte, João lá no poste, amor vou deixar descer outro lado, vai ficar mudado a passar pro outro lado aí vou pular essa calçada aqui pula vou pular, que eu não sabia meu bicho é grande pula, nós somos gringos qualquer coisa ele sabia não sabia e eu achava que eu tava contra a mão e eu não entendo não compreendam pior que aqui não é nem compreendam ou em chinês ou em inglês o pior é isso ah, mas chinês eu me saio ah, tá aé Tchau, tchau